DIDI Lá do Goiás A maioria é infinita, mas se não chega a visita, o peito fica magoado Toda folia tem festa, tem como e lança, pra animar a testança ele convoca os violeiros Mas se ele gosta daquelas modas que dói, chega a encher os olhos e toca o Chico Mineiro Se você gosta das velhas modas de outrora, curte moda de viola e adora moda raiz Cola com a gente lá no sítio do DIDI, come um arroz com piqui e a gente fica feliz Jovem Didi com mais de 80 anos, ainda cheio de planos pra realizar na vida Sela o cavalo campeão nas cavalgadas, senta a cara na invernada pra enfrentar vaca parida Encontra a fera investindo pra 70, mas o seu laço aguenta e arrasta lá pra riba Domina a fera e tira o leite estragado, depois ele solta o gado e vai começar a lida Se você gosta das velhas modas de outrora, curte moda de viola e adora moda raiz Cola com a gente lá no sítio do DIDI, come um arroz com piqui e a gente fica feliz De tardezinha quando o sol já foi embora Então é chegada a hora, talvez a melhor do dia Senta lá fora pra tomar uma cachaça e espera que a hora passa e comece a calmaria É nessa hora que ele para pra pensar, decide se vai pescar no tanque ou no jatair Pegando a tralha ele para pra escolher, decide o que vai comer, se atrair ou tamo aqui Se você gosta das velhas modas de outrora, curte moda de viola e adora moda raiz Cola com a gente lá no sítio do DIDI, come um arroz com piqui e a gente fica feliz Cola com a gente lá no sítio do Dρί